Música Paciente também ia sala emergência na KONU. Obrigado, paciente na Ingrua Tolo. Tenki Toba ia cama ida. Idaneb Maka, condição ia sala emergência Hospital Nacional Guido Valadares. Cama la suficiente ato acumula paciente Sira nebe maitama Ia sala emergência. Paciente homoras oi oi nebe maitama Ia sala emergência lor loron Aumenta babe beic. Mayoria labaric hotinan lima maicraic Nebe resista. Husiloron ruanulure sin hato loron Ruanulure sin lima fulan dezembruné. Chefe interino departamento Emergência Amentinho Fernandes Hateten, mas que paciente Sira tamaia emergência Ia loron nebe emajoto festeja natal Maibé profissional saudi Sira Continua halá o Sira neacnar Rodifo atendimento ba paciente Sira. Mayoria Caso de 24 Makas, né? Caso barra Por volta de 155 casos E maioria Semana de tráfico E o tráfico Da derçã madrugada Ia casos graves E a gente tem que ir a casa A gente tem que ir a casa A gente tem que ir a casa Por volta de 4 horas Tal madrugada E ir a matemática E ir a maia de 25 Foi em Hakutuí Caso maioria Ia lheu infecção Ia pulmão Infecção Ia pulmão Ia barra Ia labar Ia cira Ia corra barra Ia cazudengue Ia cazudengue Ia barra Ia dengue Ia comeza Ia brote Epidémico Ia brote Epidémico Ia comeza Ia tine país Ia be Ia oturem Ia servicius Ia Também Ia larra Ia 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 sala Ia ter Ia 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 La Ia O hospital é limitado. O médico pode pagar o serviço, a comparação, a emergência. O caso é que a prioridade foi alta. Quando o dia foi alta, a prioridade foi alta. O hospital pode pagar o problema. Então, não tem impacto na emergência. Então, a emergência pode matar muito para o hospital, para a Anação. Então, o outro, o povo, o outro, quando mora, é uma emergência. O que é a emergência? O que é a emergência? O que é a emergência?